Olá, gente, vim mostrar pra vocês, tá, como é que anda meu tapete, tá, que eu postei aí como eu tava fazendo É, vou fazer esse vídeo rapidinho, gente, porque tem música Olha, eu já vou mostrar pra vocês A capa eu ia fazer com o desenho Mas, gente, eu não consigo fazer nada quando chega gente, assim, que fica sentada olhando pra mim Eu, sabe, isso mexe muito comigo, eu não gosto Só pra vocês, ali na minha entrada ali tem cadeira, né Tem uma mesa onde eu fico meus crochê, aqui onde eu tô tem outra cadeira Então, vê se que a cadeira fica bem aqui onde eu tô apontando Aí, vê se que a vizinha gosta de chegar aqui, gente, acabou Aí, vou mostrar pra vocês Aí, ontem aconteceu umas coisas, hoje é quinta, né Na quarta-feira aconteceu assim umas coisas aqui, né Então, ela chegou abalada aqui, né Olha, gente, que não ficou Não ficou lindo Serli, não ficou parecido com o seu, mas eu tentei Olha Eu fiz o encaixe, né Nossa, gente, tá parecendo muito forte, né Mas, eu não sei, ó Ele é pink, tá Ele é bem pink, olha só como é que ficou E o amarelo, gente, já foi o amarelo diferente Porque era sobra Olha lá, gente, o meu ficou torto Eu acho que ficou torto, né Aí, a flor ficou grande, mas não importa, tá Depois é que eu percebi Porque eu não gosto de fazer nada com gente me olhando Entendeu? Então, isso acaba comigo Gente, eu não gosto de trabalhar sob pressão também Muitas vezes, é negócio de sob pressão, não gosto Eu gosto de ser naturalmente acontecendo Ou que eu não gosto, porque isso acaba comigo Eu acho que qualquer um artesão também não trabalha de Não trabalha sob pressão Então, gente, aí Eu tô aqui tentando fazer E ela tá Mas eu não posso, gente É minha vendedora que vende meus panos de prato E recebe tudo na mão Só que, tipo assim, aconteceu algumas coisas E aquilo mexeu com ela Mas tá tudo bem, tá resolvido Uma senhorinha que a gente ama muito, de paixão, né Que tá com uns probleminhas de saúde Mas, graças a Deus, tá tudo bem Então, mexeu muito com ela E ela chegou aqui E ela quer vir falar comigo, né Porque eu gosto muito da senhorinha, tá Então, isso Aí eu fiquei nervosa Aí eu falei Se eu for costurar Eu acho que eu Não sei Eu falei Vou costurar, vou costurar E acabou, gente Eu acho que ficou meio torto Eu não sei, ó A flor achei que ficou grande demais Mas não importa Eu acho que ficou muito bonitinho Gente, olha Aí eu ia passar um preto aqui, né Mas eu falei assim Não, 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 não Parou, parou, parou Aí olha só O tapete como é que ficou Aí, gente Eu tenho que terminar Por causa do sol Aí, o que que aconteceu? Olha lá O pé Né Que eu fiz, ó Ainda sobrou dele, né Gente, ficou muito gostosinho, né Aí Tem a tampa aqui Que eu tô fazendo Aí a tampa eu ia fazer Quando eu vi Já tinha passado O rosa, né O que que eu vou fazer? Vou botar uma carreira de preto E E vou encher de rosa Eu acho que eu boto mais uma carreira de rosa Boto outra carreira de preto Eu não sei Eu vou ver aqui ainda, tá Gente, é muito bom fazer manualmente Vocês sabem que Eu prefiro fazer assim Algumas vezes eu faço fluflu, né Pra poder adiantar até o vídeo Mas eu prefiro Só porque o manual Assim, na mão O tapete fica mais assentado Eu não sei É meu jeito aqui Deu Deu trabalhar Tá Gente, eu comprei Um antiderrapante Pra mim poder experimentar, né Pra mim poder colocar Apesar que esse tapete, gente O meu não escorrega, né Fica duro Mas Tipo assim Como É um novo material Eu já tinha trabalhado com TNT Mas O saco eu nunca tinha Colocado o antiderrapante Então eu comprei Eu passo um pouquinho no meio, né É Só quando eu vejo que tem necessidade de colocar Mas Esse aqui, gente Estão duros Tá Já coloquei no chão Não Não vi nada Até uns que eu tinha feito no TNT 80 Eu lavei Agora Eu tava com ele na cozinha No banheiro No banheiro que eu tinha Molha mais Então Não Não vi problema nenhum Tá bom Então, ó Só vou preencher A A A minha capa Gente, eu fiz ela um pouco grande, né Porque As minhas medidas É pequena E agora O povo estão trocando A Estafa do Juazo, né Então Eu vou Cortei ontem Muito Gente Eu recalho quando vem Ele vem em pedaço, né A gente tem que saber cortar Senão A gente estraga O material Tá bom Então, gente Curte aí Compartilha aí Tá Vou Porque Assim O O Fufu O povo gosta muito Então Então Tô deixando Já no Pronta Entrega Quando Eu se empolgo, né Tô no crochê Já já tô com Os encomendas de crochê Mas quando Eu começo a sentir Que a minha cabeça Já tá começando Eu tenho uma dorzinha Bem Longinha A minha visão Não Não exagere Eu prefiro Deixar o crochê E é o crochê Que eu ganho mais, né Porque O crochê É mais caro Aqui também Eu tô vendendo Um preço razoável Aumentei o preço Dos tapetes, né E faço promoção Então É aquilo, né A gente tem que vender Conforme Aperta o calo Da gente Uma vez que eu vejo As pessoas criticando O negócio de preço Gente A gente tem que vender Conformando A nossa Nossa situação, né Tá Gente Hoje o feriado Todo mundo em casa Daqui a pouco É o meu filho Meu filho Por que você não Grava um carro de vídeo Bem que eu tento Mas eu não sei Quando eu gravo Gente Eu tenho que apagar Porque não tem como Nem na Fazendo a A produção Dá pra ver ainda Os As pessoas falando Mas Aqui gente Muito gostoso De fazer Gente Olha Se tiver tudo Cortado Vem meu navelinha Gente Eu navelinha A pessoa ficava admirada Como era que eu conseguia Montar Meus jogos de banheiro Porque a gente Quando se acostuma Gente É rápido Eu botava Todos os sacos De retalho Do meu lado Cortava E fazendo Cortava E fazendo E fazia Então gente É isso Viu? Agora é só isso mesmo Não vou colocar mais Outro preto não Vou deixar só assim O preto Tá? E obrigado aí Pelo carinho Gente Se eu não responder Gente É muita mensagem Tá? Não sei Sabe como é que eu Amador de casa Sai de uma coisa E entra em outra Eu já tô aqui Tem um horário aqui Vai dar 10 horas Tem que levantar Fazer comida Botar roupa na corda Já botei umas E vou Colocar mais Aí vou lavar a louça Faz uma coisa Ou então de manhã cedo De manhã cedo Meu filho vai pra escola Eu volto Eu faço tudo Tudo Pra eu não poder sentar No crochê ou na máquina Aí quando Vês Que é Duas horas Eu vou fazer comida Tubilhas com uma coisa Duas com outra E fica aqui Porque eu prefiro Deixar tudo Já preparado E deixar Quando eu levantar Levantar Eu vejo Vê se que eu levanto Pego água Pra mim beber No banheiro Né? Porque isso não é de ferro Né? É aqui Tá bom gente? O vídeo já ficou longo Curte aí Compartilhe Até o próximo vídeo Tchau